Vamos analisar agora Santos Brasil, a empresa que a gente viu aí do nosso amigo da análise da semana passada, ou retrasada, não lembro qual foi a análise, que algum deles tinha o Santos Brasil, eu até chamei a atenção, porque é um setor complicado, historicamente falando, a geração de valor para o sócio, a gente não viu nenhuma empresa despontar desse setor aí, falando, nossa, que empresa boa, que gerou valor, pelo contrário, e de qualquer forma é uma empresa do novo mercado, bom free float, não tem controlador, faixa de 6B de market cap, remuneração dos administradores, que é uma beleza também, só prejuízo e remuneração lá no topo, ativos imobilizados, vários caminhões, empilhadeiras, centro logístico, beleza, participação de sociedades, Pará, Santos Brasil, terminal portuário, terminal de veículos e terminal portuário, então, essas aqui são as principais fontes e receita dela hoje, são os terminais portuários, o de logística e o terminal de veículos, só para a gente entender melhor como é que funciona, os portuários, o terminal portuário, terminais portuários, é a parte de serviços prestados na operação dos terminais de movimentação e armazenagem de containers, e carga geral e na retroárea, parte de armazenagem dos terminais, no CAIS, as principais operações são embarque e descarga de containers, e carga dos navios armadores, o terminal de veículos é na movimentação e armazenagem de máquinas e veículos de grande e médio porte, e a área arrendada do terminal de veículos localiza-se na esquerda do Porto Santos, ao lado do Tencom do Santos, o terminal realiza empresas transportadoras, o embarque e desembarque de máquinas de veículos pequeno, médio e grande porte, em navios do tipo ROROL, não entendo nada disso, mas dá para entender, aqueles guindastes, aquelas empilhadeiras lá, que vão descendo os containers, deve ser isso. E a parte de logística, suas unidades de negócios Santos Brasil, que oferece soluções integradas através de plataformas intermodais de apoio logístico, permitindo ao cliente uma gestão mais segura, eficiente e econômica das cadeias de suprimento. Como operador, a SB Log tem como escopo toda a operação logística do cliente, incluindo recebimento de carga, gestão de estoque, picking, expedição, distribuição e transporte. As operações customizadas também compõem o leque de serviços oferecidos, além de operações em rádio ou descentralizadas. Então, é um serviço bem completo, então meio que tudo concentrado ali na parte do porto, de Santos, tanto que o nome é Santos Brasil. A maior parte da receita vem dos terminais portuários, e a segunda maior parte é da parte de logística. O terminal de veículos é meio relevante no final. Os clientes mais relevantes aí, Maest, Klein, Aliança, Navegação e Logística, foram responsáveis por mais de 10% da receita em 2020. O endividamento está mais de boa agora, a maior parte é dois terços de longo prazo. Dividend Yield melhorando aí nos últimos meses, mas ainda meio baixinho. Vamos dar uma olhada nos destaques aqui. O terminal de Santos movimentou aí, teve uma queda na movimentação de 4,8%. Em base à comparação anual, o transporte marítimo como tênis permaneceu pressionado por gagal dos logísticos nos portos e transporte, e no transporte terrestre dos principais mercados globais. No Tecon Santos, houve uma queda de 5,6% na movimentação dos contênis. O Tecon Bituba registrou alta de 33%, o TCG Bituba queda de 45%, reflexo do menor volume de embarque celuloso de exportação. Então você vê que ela ganha dinheiro de várias formas diferentes aqui. Mas o que me chamou atenção aqui no release dela, é que apesar dos menores volumes movimentados, a receita líquida cresceu 40%, totalizando 440 milhões, impulsionada pelo aumento do ticket médio em todas as unidades de negócio, principalmente no Tecon Santos, fruto de renegociações contratuais com os clientes. Então é aquela empresa que gera valor, porque houve um colapso geral na logística do mundo, e aí a logística ficou cada vez mais escassa, eles tiveram que aumentar o preço para poder dar conta de tudo, teve uma diminuição também das questões dos serviços, dos provedores de serviços, nesse sentido da parte logística. Com isso, cara, ela acabou aumentando o ticket mais seguindo a inflação global. E não foi o mérito dela, melhorei a eficiência das operações e com isso gerei mais receita, melhorei meu EBITDA e dei lucro. Não. O que ela deveria ter feito no passado, que seria isso, melhorar a eficiência das operações, até hoje ela não fez. Por isso que eu falei que é um setor complicado. E agora que você está vendo aí, provavelmente ela explodindo de dar lucro, por mais que a movimentação no esporte tenha caído, que é a principal fonte de receita dela, ela conseguiu aumentar o lucro. Por quê? Porque aumentou o ticket médio, e aí com isso meio que seguiu a inflação do setor. E aí o lucro de R$ 94 milhões e tal. Foram investidos também em continuidade de projeto de expansão, uma deserção a melhoria das unidades de negócio, em janeiro destacou, bateu o recorde de três anos sem acidente com afastamento. Você também tem que ficar monitorando acidente e tal. Mas você pega um retorno histórico bem fraquinho, 5% anual, até a pandemia. Então foi uma das empresas que caiu para cima na pandemia, entre aspas, que eu gosto de falar, que foram beneficiadas pela pandemia. Mas o lucro de cotação você vê que até ali a pandemia, muito ruim, lucro menor que 2007, 15 anos atrás. Agora, com o aumento do ticket, por mais que a queda do volume tenha acontecido, o lucro está explodindo, vai atrair essa ardenhada de novo, explodindo a receita, explodindo o EBITDA, explodindo o lucro. Mas quando você olha o histórico aqui, não tem nada de interessante. Você vê que 2019, que foi o último ano sem pandemia, o lucro estava menor que 2007. Então, não é uma geração de valor muito interessante. O que pesa aqui também? Um pouco de depreciação e amortização, pesa muito no resultado. Dívida também. Apesar de ter mais dinheiro em caixa do que dívida, o resultado financeiro acaba pesando. E aí, o lucro contábil bem fraquinho. Está aumentando agora os dividendos, porque voltou a dar lucro contábil. Está gerando caixa. Então, está sendo beneficiada meio que assim, por questões mais externas do que internas. Então, não foi uma melhora, que a empresa melhorou. Nossa, agora ficou boa, a gestão virou a chave e tal. Não. Só aumentou o ticket lá, por causa da pandemia e pronto. Então, não é uma empresa que chama a atenção. Você vê que a receita não saiu do lugar há 10 anos. Operacional também, não saiu do lugar há 15 anos. Dívida estável também. E agora voltou a gerar caixa, distribui dividendos. Então, é isso. Mas não é uma empresa que me chama a atenção. Não vou dizer que agora esteja ruim, porque está dando lucro. Mas, como não foi mérito dela, na minha opinião, eu continuo achando uma empresa bem regularzinha para ser sócio para o longo prazo. Beleza? Beleza?